Lápis, canetinha, caderno e a merendeira Tudo pronto, sinal bateu, é o primeiro dia de alma Pra muitos um dia normal, mas pra mim um dia tão especial Nunca imaginei sentir o que sinto, jamais eu fui o mesmo Desde o dia em que você me fez ser pai Você me fez ser pai, que lindo Você me fez ser pai, que sonho Amo te abraçar, doce é o teu olhar Um milagre em minhas mãos Você me fez ser pai, não dá nem pra explicar Ser um pai, bem maior não há E ao te ver crescer, e um homem ser Mas pra sempre será meu bebê Nunca imaginei sentir o que sinto, jamais eu fui o mesmo Desde o dia em que você me fez ser pai Você me fez ser pai, que lindo Você me fez ser pai, que sonho Amo te abraçar, doce é o teu olhar Um milagre em minhas mãos Um milagre em minhas mãos Você me fez ser pai, não dá nem pra explicar Ser um pai, bem maior não há E ao te ver crescer, e um homem ser Mas pra sempre será meu bebê Você me fez ser pai Um dia você vai crescer, um dia você vai casar Um dia você vai ter que conquistar os teus sonhos Mas papai jamais vai se esquecer Do cheiro doce do meu bebê Você me fez ser pai, que lindo Você me fez ser pai, que sonho Amo te abraçar, doce é o teu olhar Um milagre em minhas mãos Você me fez ser pai, não dá nem pra explicar Ser um pai, bem maior não há E ao te ver crescer, e um homem ser Mas pra sempre será meu bebê Meu bebê Meu bebê Você sempre será assim Você me fez ser pai, não dá nem pra explicar Você me fez ser pai, não dá nem pra explicar